E aí, jogada, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais Triangle Strategy. O que é que o reino está se tornando? Bom, se não é o Erador, pode sentar. A escolha é sua. Quem é você e o que fez com a dona do bar? A que eu conheço não fica melancólica. Ela fica quando a palavra de um companheiro taverneiro a alcançam. É tudo nessa carta. As pessoas estão tomando o fundo para sobreviver essa guerra. E a minha taverna da minha amiga foi destruída além de reparação. As pessoas estão sofrendo por causa dessa guerra. E a taverna do meu amigo foi destruída além do que pode ser reparado. Aqui eu espero que seu belo estabelecimento consiga sobreviver. Ai, eu não consigo pensar no que faria sem esse lugar. Meu coração não pesa por você. Se não fosse difícil ainda, nesse lugar sem clientes. Eu não consigo pensar direito porque eu estou me preocupando tanto. Você é um soldado, não é? Você não pode ir lá fora e esmagar seus inimigos para que nós possamos acabar com tudo isso. Se apenas fosse tão fácil, eu não daria para levantar um caneco ao invés de uma lâmina todo dia. Nunca pensei que você era do tipo de dar desculpa, Erador. O Erador está fazendo tudo o que pode. O reino sofre por causa das minhas falhas. Perdoe-me, Lord Wolford. Não foi minha intenção botar a culpa em você. Com as coisas do jeito que estão, eu não tenho sido eu mesmo ultimamente. Mas já chega disso. Todos os mopens no mundo não vão fazer o que. É hora de ação. Meu Lord, como você pode ver, eu não tenho escolha a não ser fechar-me a taverna na guerra. A não ser que a terra não acabe. E logo. Então, permita-me me juntar a você. Eu acho que você vai descobrir que servir bebidas não é tudo o que eu consigo fazer. Ah, mas onde estão os meus modos? Haasabar é o nome, meu Lord. Ao seu serviço. Uma barcaife que eu posso ser, mas a boa bebida é o único jeito que eu sei de curar o que aflinge as pessoas. Eu posso garantir isso, meu Lord. Eu posso garantir isso, meu Lord. A Rosabara é bom de se ter próximo numa situação difícil. Então eu não tenho motivo para recusar. Você é bem-vinda a se juntar a nós. Ha! Hartman, eu sei que você é o tipo decisivo. É bom ver que você é do tipo decisivo. Não vou te decepcionar. E você também tomou uma boa decisão. Não podia ter pegado um Lord melhor para servir. Oi, eu trouxe isso do jeito que você está sempre elogiando-o. Ok. Eu não imaginava que ela ia se juntar a nós. Eu achei que ia ser só uma história. Ahn... Ela rila... Ela colherá ela mesma e um aliado quando ela dá... Um ataque de flanco. Da hora? Horseback? Ela está um cavalo? Oh! Mais um cavalo seria uma boa. Aqui só não tem mobilidade. E qual é a do jovem? Obrigado por concordar em me ver. Meu nome é Júlio. Então, você está querendo jurar sua lealdade para nós, hein? Eles disseram que você veio da cidade da coroa. Alguma coisa aconteceu para te expulsarem? Eu temo que sim. Depois que o povo de Astroth atacou o castelo de White Home. Por que você me trouxe até aqui nesse lugar? Seja lá o que for que você queira falar. Eu espero que seja muito importante. Eu sou um homem ocupado. 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 Sobre a compensação dos trabalhadores contratados para transportar o ferro da mina. É mesmo? Seguindo essa trilha de papel, eu não pude deixar de notar que uma quantidade não insignificante de moedas desapareceu, através de caminhos bem diferentes para os seus bolsos. Algo muito fácil de se perder quando você está fazendo o olho rápido no documento, mas meus olhos são melhores do que a maioria. Sem dúvida, você tem uma explicação lógica para isso, não é? Eu não preciso me explicar, mesmo se eu fosse culpado de qualquer coisa que você está me acusando, não tem nada que você possa fazer sobre isso. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu fiz com a ajuda completa do Príncipe Franny, você está dizendo que a Vossa Alteza é cúmplice nisso? Os Altos e Poderosos estão sempre coçando as costas uns dos outros, todo mundo sabe disso, mas parece que você não. E pensar que o Príncipe da Coroa faria parte de corrupção, nosso reino realmente desceu para isso. Seria a culpa sua se a palavra disso saísse, considerando a natureza desse creme. Eu tremo em pensar na punição. Sorte sua, eu não tenho toda a intenção de continuar falando isso entre nós. Não, eu tenho toda a intenção de manter isso entre nós. Contudo que você não vá por aí, abrindo a sua boca. Eu vou até abrir mão das moedas, para melhorar o acordo. Um acordo justo, você não acha? Moeda. Eu guspo na sua moeda. Eu não vou ficar em silêncio. Eu não posso. Eu vou me livrar da corrupção, que virou uma praga no nosso reino. Não importa o que me custe. Você cabeça dura. Eu esperava resolver isso de forma razoável, mas parece que... O reino está sob o ataque. A S-Frost está atacando. O que é isso? Só empurrou ele para um lado. Ah, né? Não preciso dizer que as circunstâncias deixam o meu retorno para a cidade impossível. Por favor, permita-me ser útil aqui. Ah, agora eu estou me lembrando. Você era o segundo em comando do Sir Maxwell durante o torneio, não era? Você não se destacou muito, mas você se manteve firme lá. E eu acho que nós conseguimos achar um uso para ele aqui. Muito bem, então. Erador, veja que o nosso amigo se estabeleça bem. Obrigado, meu Lorde. Você tem a minha palavra, que eu vou te servir bem. Júlio se juntou à equipe. O que é que o Júlio faz? Ah, ele dá TP para os aliados e remove TP de inimigos. Ah! Isso é interessantíssimo. Hum. Bom, para evitar isso e possivelmente 40, 50 minutos, eu vou ficando por aqui, jangado. Então, já sabe, né? Chegou até aqui, foi mais curto. Então, né? Se inscreve no canal para mais vídeos parecidos com esse, não tão curtos. Então, deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário. Compartilhe o vídeo com seus amigos, seus inimigos, seu avô, sei lá. Ative as notificações para não perder mais nada e nos vemos na próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto